Quais são as cores que combinam com o seu piso de madeira? Os pisos de madeira para salas de estado e quarto podem ter cores e tons diferentes e você já pode escolher a cor da madeira pensando nas cores da sua decoração. A madeira deve ser levada em conta na hora de compor ambientes, especialmente para os tons já presentes. O lado bom é que o piso de madeira combina com quase todas as cores. E aí, você sabe qual cor combina com o celular? Não? Então fica nesse vídeo que você vai conhecer hoje. Cor da madeira e cor da mobília Piso de madeira mais claro, talaria ou grápia, okumaru ou champanhe, combinam com a mobília em fibras naturais. Porque a palheta de cores marrom e bege é bem variável. E se você tem ou quer ter uma parede revestida de madeira, aposte nos tons avermelhados. Isso se sua mobília seguir os tons claros. Os pisos de madeira de tom mais dourado servem de base para mobílias mais sofisticadas e paredes estampadas, em tons mais escuros ou mais claros. A traxa traz mais charme e elegância para o seu ambiente. O cinza combina com o piso de cores mais fortes e intensas. Por exemplo, o jatobá, o monacatear, o tanibuca e o anjico, que são excelentes opções de piso. O cinza pode estar na sua mobília ou na parede, como o caso do cimento queimado, que vai dar um destaque ainda mais na cor do piso e harmonizar com os tons. Agora que você sabe quais cores você deve escolher para a sua decoração, está na hora de você escolher o seu piso de madeira maciça. E ele pode ser taco palito, taco ou assoalho, tanto faz. Se você não sabe qual piso escolher, no canal do Madel Madeira já fizemos um vídeo sobre isso. Clica aqui em cima no card para você saber mais. Agora é aquele final de sempre, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que respondemos. Tá construindo ou reformando, já sabe, né? É Madel. E lembrando, Madel é mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.